É uma grande honra estar aqui, fazer mais um evento como Hobbits, com uma equipa vencedora como é esta, uma equipa que luta toda para o mesmo rumo. É muito fácil fazer eventos assim. O que é que podem esperar? Muitos chefes, muitos chefes internacionais, muitos chefes, vêm três de Espanha, um campeão do mundo em 2022, é o atual campeão do mundo do World Soccer Masters. Além de que mais um ano consolidamos o nosso nome no mercado a nível de evento. Cada ano vamos somando novos parceiros, neste caso também parceiros na formação, como podemos contar este ano com a Universidade Europeia, através da equipe da doutora Marta Fonseca que está aqui connosco também, connosco com a Ecole do Casso também, o centro de formação da Chocolate Academy em Barcelona, entre tantos e tantos e tantos outros que nós temos este ano. Um grande abraço à equipa do Chef Abner por estar aqui mais um ano e a Natal e a toda a sua equipa. Sem eles isto também não era possível. E realmente todos os que metem todas as esculturas que vocês veem em pé. Queria também aqui apresentar-vos um sonho que o Ricardo me apresentou no ano passado e que seria, pela primeira vez, criarmos uma coleção de chocolates, Festival Internacional do Chocolate. Fique, pela primeira vez, a Caixa de Chocolate Festival do Chocolate de Óbidos. São seis bombons, temáticos, com sabores da nossa região, feitos em parceria com o Bruno e espero muito que gostem. Estamos num ano em que celebramos os 50 anos do 25 de Abril, celebramos os 500 anos de Camões e quisemos, acima de tudo, transformar Óbidos num sítio onde se valoriza aquilo que é Portugal, aquilo que é o património material e imaterial classificado pela Unesco e queremos, acima de tudo, ser um polo de disseminação daquilo que são as culturas, daquilo que são as identidades dos diferentes territórios, cada um com a sua especificidade. fazendo também aqui jusos àquilo que a Ana Lainz nos veio aqui apresentar. Nós, nesta edição, temos uma programação cultural muito forte. Foi a Ana que nos trouxe essa proposta e a Ana é, talvez, das pessoas mais apaixonadas pela língua portuguesa, pela cultura portuguesa. Portanto, a Ana, todos conhecemos, era cantora e agora é produtora também, muito ligada àquilo que é e o melhor que se faz em Portugal. E, portanto, para a Ana, o meu agradecimento e o meu reconhecimento é um gosto tê-la em óbitos. A parte técnica era importante e ainda bem que o Ricardo não desventou tudo, senão perdíamos os efeitos de surpresa também no nosso Festival Internacional de Chocolate e é, de facto, celebrar a Portugalidade, a importância de fazer a ligação entre vários elementos que nós temos tido esta preocupação com a administração da empresa Óbites Criativa. Hoje estamos aqui na presença do elemento que é o chocolate, que vos foi apresentado, mas o vinho, que era uma identidade, uma tradição, raiz do nosso território, nós estamos a revivê-la. Houve aqui uma grande transformação para a agricultura, mais vocacionada para a fruticultura e para a horticultura. Nós estamos a trazer pela importância e pelo valor acrescido que o vinho representa também para o nosso território e tem, de facto, um valor acrescentado, mas estamos aqui por falar de chocolate. Este é, de facto, desde 2002, o evento mais delicioso do nosso território.